Opa galera, mais um vídeo de Bands & Brancini, é uma nova série aqui do canal, vocês precisam gostar dessa nova série do galera, muito top, não perda por favor, então galera, não perda por favor, galera, eu peço, vai deixando teu like, se inscrevendo no canal, compartilhando uma coisa, vai, vocês vão botando no comentário, vocês gostam, dessa série, vocês que vai gostar dessa série, vai tá muito top, então, uma coisa, olha isso, ô pessoal, tô com vergonha galera, que vergonha mesmo, ó, 28,2% não é inscrito no canal galera, por favor, te inscreva-se, quem não é inscrito, te inscreva-se, beleza, e compartilha pra você, rapidinho, pra gente ter inscrito, beleza, então, hoje eu salvo isso, dois salvos, os mais importantes de Bands & Brancini, começando essa nova série, e uma coisa, na descrição do vídeo, tem, o primeira descrição do vídeo, tem, o, o discord, você vai, clica lá, você consegue entrar, lá no discord, beleza, então, tranquilo galera, então galera, vocês quiserem, lá na descrição do vídeo, tem um participante, quem participa dessa série, vai participar, e, e quem participa, então galera, ô, vai se inscrevendo, porque, ô galera, vai ser muito top, então galera, a gente vai fazer, então, galera, então, ô galera, vamos lá, por favor, o, ô, o salve de hoje, é uma pesquisa topzinha, beleza, opa galera, hoje, eu vou mostrar os salves, o primeiro salve é o Pirate Cove, olha o desenho dele, que interessante, galera, galera, que interessante mesmo, é muito top, cada um desenho, é muito top, aproveita pra fazer o teu desenho, pra não perder, ô, os salves de hoje, meu Deus, e o segundo salve, também é bom, muito top, muito bom, uma coisa é, no, hum, Henriquez Gamer, então galera, olha o desenho do cara, meu Deus, é em 3D, ah não, Benzie, é muito top, beleza galera, essa série vai ser demais, então, apoie, deixe teu like, compartilhe com os seus amigos, vamos chegar a 300 inscritos, uma coisa, compara, e comenta aí galera, galera, beleza, então bora, pro vídeo, ai ai, consegui, ô, o Jui me pediu para vir aqui, um, um trabalho, um trabalho, tá, um trabalho de, aqui uma grande empresa, grande, empresa, que, de desenho, porque, eu procuro, ideia, antigo, então, deixa eu ver, a carta dele, tá, tá boa, tá, a carta dele, dizia, não sei, ó, a carta dizia, o Jui, me chamou aqui, porque, eu trabalhava aqui, eu passo na cidade, eu passo no trabalho, o antigo trabalho, eu, porque, eu era bem novo, eu era criança, quando eu trabalhava aqui, e eu ajudava a limpar aqui, porque, não, o Jui disse, para mim, passa só um pano, que porco, meu Deus, ah não, olha isso, olha, que porco mesmo, que eu só passo um pano, ele disse, para não me ensinar nada, porque, eu preciso, de um messinho, aqui, ah, isso, o bonequinho, o Binge, o da, o Cagacho, não quero mais, o Leipo Binge, de novo, outro bonequinho, estranho, então, ah, o que está escrito, ah não, as coisas, podem virar, realidade, ah não, está louco, se for, se for, máquina de tinta aqui, máquina de tinta, assim, a máquina de tinta, ah, assim, a máquina de tinta, grande máquina de tinta, ela está desligada, do que está caindo tinta, eu não sei, e aqui, ué, tá bom, e aqui, está trancado, eu não consigo, está muito trancado, tá bom, vamos lá, o outro, vamos lá, não, peraí, aqui está trancado também, e aqui, e aqui, e aqui, olha que porco, porque, olha, o papel é esse aqui, pode vir nos bens, ai meu Deus, que difícil, no meu mato do creche, é um rapaz, rapaz do céu, o que que é isso, ele olha para mim, não, o que que é isso, ele olha para mim, como, assim, como assim, ele olha para mim, ele olha para mim, que estranho, que estranho, e muito estranho, coisa que a gente pode, realizar, verdade, tá bom, vamos lá, uma máquina de tinta, ué, e aqui, o que tem, deixa eu ver, uou, uma tejura, beleza, uma tejura, agora, acho que eu vou conseguir, para mim, para isso, uou, acho que dá para mim, para isso, né, e não sim, ai, depois eu limpo, porque ele é muito pouco, meu Deus, joie, é muito pouco, uf, verdade, é que, abre, ele, uf, uf, isso não abre, e aqui, E aqui E aqui Eu acho que aqui abre a cozinha Por que tem enterrado a cozinha? Ai estranho Pera aí Tem uma coisa aqui Pera aí Que susto Cara Isso dá medo Esse bonequinho do Bendy dá medo Muito dá medo mesmo Esse bonequinho do Bendy É muito Dá medo, muito medo mesmo Acho que eu vou começar Limpando por aqui A teia Disso Deslimpar aqui Deslimpar aqui Deslimpar aqui Desse E juntar papéis E juntar papéis Tô muito cansado Tô muito cansado Aqui mesmo Eu vou pra máquina de tinta Vamos ver o que vai acontecer Com a máquina de tinta Ou acho que tem uma coisa para ligar a máquina de tinta Uma coisa que é a espécie Tinta De fato Tinta Tinta E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.